Esse projeto Cuidar é de extrema importância para toda a sociedade de Alto Garces e vem trazendo diversos atendimentos, as secretarias todas disponíveis para o atendimento ao público e neste momento a Câmara também faz parte do convite da nossa Secretaria de Assistência Social onde ela pôde dispor de um espaço para todos nós da Câmara. Foi dado o recado a todos para que se a gente pudesse estar presente é um momento de contato com os nossos moradores do bairro da Coab e região, Mangueira, Novo Horizonte e nesse momento a gente está aqui, eu como vereadora, atuante, estou aqui com a minha mesinha de pronto atendimento a todos para que a gente possa receber as demandas, as denúncias, as reclamações, as sugestões e os elogios também, né Luiz? Então é importante essa presença da Câmara Municipal onde que a gente pode de algum momento trazer também informações a todos os nossos moradores de Alto Garces. Presidente, uma forma de trazer a Câmara para o bairro e trazer o vereador em contato direto com a população. Isso mesmo Luiz, é verdadeiramente um contato único e direto com a população, é povão e vereador neste momento agora.